É, ruína dá trabalho, misericórdia, cobras na cama. Isso me daria medo, se eu tivesse cama, ou se dormisse, alguma vez. Olha, eu sei, ela é desagradável, ela é horrível, faz zona na mesa de trabalho. Cadê uns podres? Tem que haver algo que eu não saiba sobre ela, alguma coisa que eu posso usar como moeda de barganha. Um amante de demônio. Não precisa me contar os detalhes. Mais alguma coisa? Sério? Certeza? Preciso de um capanga. Estamos varrendo o planeta, senhor. Noite e dia. Não vamos descansar até a sua mãe ser encontrada. Eu digo que você não está. E tenho outra missão para você. Sim, senhor. Localize essa pessoa. Imediatamente. Não importa o que custe. Fracasse e sua dor será infinita. Eu não vou fracassar, majestade. Você ainda está aqui. Estou cercado por medíocres. Um milagre, o sertão positivo. É isso aí? Um milagre, o Obrigado.